Fala meus cachorreiros, sejam bem-vindos a mais um Desconstruindo o Adestramento, onde eu respondo perguntas da minha audiência de novos, futuros adestradores. Beleza? Se você não me conhece, muito prazer, eu sou o Rafa Leixo e aqui, agora, tem um link, tá? Que é o link lá da minha bio pra você entrar lá e se cadastrar em algumas das aulas que estão rolando durante a semana. Beleza? Então, muito boa tarde a todos vocês e nessa live de agora, nesse momento, eu vou responder uma pergunta que foi feita pra mim, pela Gabi, tá? E eu vou começar com essa resposta aí dessa pergunta e aí durante a live, se você tiver uma dúvida, alguma coisa do tipo, quiser fazer uma participação comigo e eu responder essa dúvida pra você, é só você falar que eu libero a câmera aqui pra você e a gente bate um papo, tá bom? A intenção aqui é de procurar pessoas, né? De entrar pessoas pra bater esse papo comigo que estejam almejando entrar pro mercado. Futuros adestradores. Tenho uma super surpresa pra vocês que vai acontecer do dia 22 ao dia 25 desse mês agora. Se você quiser participar, no link na minha bio, é só você clicar lá e se cadastrar. Semana do adestramento, semana do adestrador do futuro, semana do profissão, adestramento. Beleza? Então, vamos lá. Eu diariamente coloco aqui uma caixinha de perguntas pra vocês e direcionado, né? Quando vocês verem lá em verde, uma caixinha de perguntas em verde, é pra falar com futuros adestradores. Quando vocês verem uma caixinha de perguntas em amarelo, a gente tá falando aqui sobre adestramento, comportamento pra dono, tutor, pai ou mãe de cachorro. Vamos deixar assim combinado? E as lives com pessoas, com alguns participantes, vai ser sempre live focada no Desconstruindo, tá? Nesse momento. Fechamos o nome, já temos uma capa e é isso. Após o término dessa live aqui, que nós estamos fazendo aqui agora, ela fica salva no Instagram, né? Eu faço de tudo pra que ela fique salva no Instagram e depois a gente joga também no YouTube nos melhores momentos. Tá bom? Então vamos lá, galera. A pergunta que a Gabriela fez pra mim foi uma pergunta muito legal, que envolve bastante, né? Eu fiz uma, eu botei uma caixinha de perguntas que era assim, faça uma pergunta sobre sua dúvida no adestramento, sua dúvida sobre na profissão adestramento. E ela fez uma pergunta que é muito legal, que muitas pessoas que estão querendo entrar pro mercado, que estão vendo uma janela de oportunidade, né? Ainda mais agora, depois de tudo que aconteceu, o negócio do Covid, muitas pessoas foram demitidas e aí decidiram nesse momento, cara, vou viver do que eu amo, vou fazer o que eu gosto, vou trabalhar com cães e tudo mais. Então muitas pessoas estão muito abertas a isso. Mas a pergunta dela foi basicamente o seguinte, quando que eu sei que eu tô pronto pra ir pro mercado, né? E uma das coisas que eu gosto de falar é que às vezes a gente nunca tá pronto, né? Respondendo a pergunta pra ela, nunca tá pronto. Por quê? E o porquê que a gente nunca tá pronto, né? Eu tô falando com a Gabi, basicamente com ela, respondendo a pergunta dela, mas ela tá pronta. Eu posso falar que ela tá pronta, porque ela é minha aluna, acabou de chegar. Ela é minha aluna do Manual do Cão Ideal, ela se dedica muito, ela treina muito, ela estuda muito, ela participa de todas as aulas, ela tira dúvidas, ela interage, ela posta vídeo com o cachorro dela dentro do nosso grupo fechado no Facebook, ela ajuda muitos alunos com as respostas que ela dá pra eles dentro do grupo nosso fechado do Facebook. Então ela é uma pessoa que está, né, nesse momento, interagindo muito, buscando muito. Então ela tá sempre buscando conhecimento, ela tá sempre buscando técnicas, ela tá sempre se aprimorando e aprimorando o cão dela, né? Então, Gabi, vou responder direto aqui pra você. Você tá pronta, tá? Mas, voltando ao que eu tava falando, quando que a gente tá pronto? Na real, a gente nunca tá pronto, né? E aí eu posso trazer, quando a gente tá pronto pra entrar pro mercado, a gente nunca vai tá pronto, se a gente ficar pensando nisso. Quando que eu tô pronto? Nunca, nunca tô pronto. Hoje, mesmo depois de toda a experiência que eu tenho, eu ainda pergunto pra mim mesmo. Será que eu tô pronto pra isso? Será que eu tô pronto pra fazer isso? Será que eu tô pronto pra fazer aquilo? Será que eu tô pronto pra isso? E às vezes eu falo, não, eu não tô pronto, mas eu vou fazer, né? Eu não tô 100% pronto, mas eu vou fazer. Então, eu sempre passei por diversos momentos como esse que ela tá passando. Será que eu tô pronto pra isso? Quando me chamaram pro Radar Pet, quando o Jorge me ligou e falou assim, Rafa, Radar Pet, busca Pet e vai gravar. Aí eu, tá, e aí? Aí ele, tal dia, tal hora. Cara, eu não tava pronto. A gente nunca tá pronto. Por que a gente nunca tá pronto? A gente sempre quer mais, né? Nós somos pessoas que nós sempre queremos mais. Eu sempre quero mais. Eu sempre quero aprender mais. Eu sempre quero ensinar mais. Eu sempre quero que o meu cachorro faça mais. A gente sempre quer mais. E se a gente pensar nisso, no sempre querer mais, talvez a gente nunca esteja pronto. Só que, se a gente ficar esperando estar pronto pra começar alguma coisa, a gente nunca começa, né? Então, uma das dicas, das melhores dicas que eu posso dar pra qualquer pessoa que tá querendo começar é comece. Independente se você esteja pronto ou não. Simplesmente comece. Se você é dono, se você é profissional, que quer, tá querendo entrar pro mercado, simplesmente comece. É o momento de começar. Quando? Ontem. Por que ontem? Porque já passou um dia. E como que a gente começa? Começa dentro da sua casa. A transformação, ela acontece primeiro em você. Primeiro com você. E depois você consegue transformar outras pessoas, que é o que eu venho fazendo. Não adianta eu fazer nada ou tudo ao contrário do que eu prego pros meus alunos. Do que eu mostro pros meus alunos. Não adianta eu não estar transformado, eu não treinar meu cachorro, o meu cachorro dar problema, o meu cachorro isso, o meu cachorro aquilo, não levar meu cachorro passear. Eu não fazer nada do que eu faço. Não adianta nada eu fazer tudo ao contrário do que eu ensino pros meus alunos. Então, muitos dos passo a passos que eu faço com eles, né, eu faço o seguinte, cara, eu apliquei no meu cachorro, nos meus cães, eu tive resultados com os meus cães, aí eu abro pra você. Só que antes de eu aplicar nos meus cães, ou até mesmo durante, eu apliquei nos cães que eu fazia atendimento presencial. Depois eu apliquei nas primeiras turmas do meu primeiro programa de aulas, que foi o Manual do Cão Ideal. E a gente vem aplicando cada vez mais e cada vez mais resultados, cada vez mais colhendo mais resultados. Então, se você tem essa mesma dúvida, cara, você quer começar, mas você não tá, você acha que você não tá pronto, você acha que você, você acha que, o que que falta? O que que você precisa ter de conhecimento? Primeiro, você precisa saber o básico, né, o básico, e saber o básico já é mais do que todo mundo sabe, do que muita gente sabe. Eu vejo, como eu faço aula todas as quartas-feiras, pra quem tem problemas com cães, as pessoas sempre entram, sempre mandam uma mensagem, ou sempre me mandam qualquer coisa do tipo, falando assim, eu tenho um problema, eu tô com um problema com o meu cachorro, que é, sei lá, um problema de xixi e cocô. Esse é o problema que ela enxerga. A grande verdade é que ela tem muito mais problemas. E às vezes não é nem um, nem dois, nem três, são vários, são dez problemas, são doze problemas, mas ela enxerga um, que é o que mais dói pra ela, né, quando eu falo mais dói, é o que mais incomoda ela, e aí ela enxerga o problema do xixi e cocô no lugar errado. Ah, eu tenho esse problema. Esse é o pequeno problema. Então você, que vai começar, que tá querendo começar, você tá pronto quando você já sabe identificar não só o problema que aquela pessoa tá te passando. Muitas pessoas que querem começar começam com os amigos. E é uma boa forma, uma excelente forma de começar. Só que tem um grande problema de começar com os amigos. O amigo, por você não cobrar, né, até falei sobre isso na live de ontem, por você não cobrar, ele não se sente, ele não sente uma responsabilidade, ele não tem, ele não recebe aquilo como um valor, ele fica meio que, ah, não, não sabe, não confia. Então começar com um amigo se ele não for muito amigo mesmo, se ele não for aplicar, às vezes é meio frustrante pra você e você pode se frustrar com isso. Então não é legal às vezes começar com um amigo. Às vezes é melhor começar com a namorada de uma pessoa que você não, de uma, de uma pessoa que você não conhece que vai abrir uma possibilidade pra você fazer um trabalho que seja meio que voluntário, mas que vai valorizar aquilo que você tá fazendo, vai valorizar o seu tempo e vai aplicar o que você tá fazendo do que fazer uma coisa nada a ver. Tá bom? Então, fazer uma coisa com uma pessoa muito próxima, né? Tipo assim, treinar com a mãe, treinar o cachorro da mãe. Treinar o cachorro da mãe, cara, ela não vai fazer o que você tá pedindo e aí você vai se frustrar com isso, tá? Começa por você, transforma você, depois você começa a transformar ao redor de você. Eu sempre falo isso, sempre penso isso. Pensa sempre em um caracol, em um rodamuinho, um caracol. Então você é aqui a pontinha e aí, ó, quando você começa, você vai abrindo, 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 até chegar aonde você quer chegar, né? Hoje eu tenho mais de 1.600 alunos, eu em nenhum momento esperava isso, pensei nisso, achei que eu ia chegar nisso e eu sou muito grato por isso, mas eu comecei assim. Então eu comecei aqui, pequenininho e tal, aí foi abrindo, 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 e chegamos aonde chegamos. Beleza? Então acho que essa é uma das grandes dúvidas aí das pessoas, qual é o momento certo de começar e nesse vídeo eu respondi isso pra você. Beleza, Gabi? Se você estiver aí e se alguém estiver aqui me assistindo e quiser nesse momento mandar uma solicitação, interagir aqui, fazer um bate-papo, tamo junto, agora é a hora, tá? Diariamente eu vou fazer lives assim, respondendo perguntas da minha audiência pra, nas lives aqui, pra buscar, ajudar vocês aí que estão nesse processo de começar. E as pessoas devem estar se perguntando, cara, mas como assim? O que você está fazendo? É, sim, nós estamos com, tem um projeto novo de formar novos adestradores. Pelo seguinte, pegamos uma, peguei uma, uma matéria, uma matéria não, uma pesquisa do IBGE de 2016 que já apontava que mais ou menos mais de, quase 50% das casas tem um cão. Se a gente for pegar a quantidade de pessoas no Brasil, é gigantesca. E essas pessoas, pelo menos, uma, um problema, elas têm com os seus cães. E se não houver profissionais que tenham capacidade de ajudar essas pessoas, elas vão viver eternamente com esses problemas. E além de viver eternamente com esses problemas, elas podem se desfazer dos seus cães, jogar eles fora. Então, isso é uma das coisas que não é legal e é por isso um dos meus projetos de vida é a maior quantidade de pessoas que tiver conhecimento sobre educação de cães, educação, comportamento, adestramento, menos cães abandonados, na rua ou sofrendo sem que você saiba, muitos cães sofrem sem que as pessoas nem imaginem o que está acontecendo. Tipo, cara, às vezes o cachorro está sofrendo e ela está achando que está tudo bem. Só que não. Beleza? Então, chegou a hora, chegou a sua hora, estou aqui para você por alguns minutos aqui, caso você queira conversar comigo, esse é o momento. Beleza? Deixei um link fixado aqui também para vocês e nesse link fixado tem algumas aulas gratuitas que vocês podem participar. É só você clicar e ir lá e se inscrever nessas aulas. Tá bom? Tem alguém aqui? Gabi está por aí? Alguém está por aí? Vamos bater um papo aqui? Estou esperando aqui a solicitação de vocês. Ih, desculpa, virei a câmera. Bora, vamos lá. Bora, Gabi. Bate um papo. Vamos lá. Vou abrir a câmera aqui com você. Show de bola. Quero ouvir isso. Vou demorar um pouquinho, mas está bem normal. E aí, Gabi? Beleza? Está me escutando? Estou escutando, super bem. Está tudo certo. E aí? Me conta aí esse projeto novo, que eu não sabia disso. Primeiro, eu já te conheço, mas às vezes muitas das pessoas que estão aqui nos assistindo, o pessoal do Manual do Pronto já te conhece. mas a galera que está vendo você aqui talvez não te conheça. Então, apresente-se, mulher. É, então. Meu nome é Gabriela. Eu me interessei pelo MCI porque eu peguei um cachorro que estava tendo muitos problemas. E uma coisa vai, outra coisa vem. E agora eu quero trabalhar com isso e ver o que dá, né? Você, quando entrou para o Manual do Cão Ideal, você entrou com uma cabeça de preciso resolver quantos problemas você achou que você tinha com o seu cachorro? Com o Simon, eu pensei que tinha um. Só que eu tenho quase todos. E aí, a hora que você entrou, você falou, meu Deus, são quase todos. Foi tipo isso, né, que aconteceu. É. E eu entrei querendo resolver um e não resolvi ele primeiro, resolvi um tanto o outro e ainda não resolvi o primeiro que eu queria resolver. Mas isso por uma questão sua que você achou melhor resolver os outros e deixar esse um que você tanto tem, talvez por ele ser mais difícil, para você ir adquirindo mais experiência e treinando e fazendo acontecer. É, isso mesmo. Tá, show de bola. Então, basicamente, às vezes, isso acontece bastante. Só que, o seu processo foi muito legal porque você se dedica muito, né? Você treina muito. Então, você já teve evoluções com o seu cachorro que você nem imaginava e nem sonhava que você teria. Isso. Eu estava repassando senta com ele, ele já aprendeu, agora eu estou repassando o data, né? Porque a gente não ensinou direito. Em três dias, eu já estou só no comando sonoro, no data. Fantástico, muito bom. E aí, Gabi, aonde que você mora? Me diz. BH, Minas Gerais. Moro em BH. Beleza, show de bola. E aí, você está pensando em... Cara, acho que eu vou me jogar no negócio aqui. Eu peguei aquele cachorrinho de rua, né? E aí, eu estava levando ele para o veterinário, comentei com o veterinário, né? Que eu sou adestrador e tal, estava adestrando eles. E aí, voltei em uma outra consulta, ele falou assim, então, tem umas pessoas aqui que ficam perguntando se você já sabe adestrar e tal. Eu falei com ele que ainda estava aprendendo, mas eu já posso começar a entrar em contato com ele. Ó, muito legal essa sua... Essa até é uma dica bem legal, né? A gente fazer parcerias com as pessoas que já confiam na gente e que já viram aquela transformação. Então, se você levou no veterinário, o veterinário conhecia seu cachorro antes, conheceu o seu cachorro depois de ter feito treino, né? Depois de você ter treinado e ele viu diferença, então, é nítido que o seu cachorro já mudou e as pessoas já conseguem ver isso. Essa é a primeira transformação. As próximas transformações, elas começam a acontecer naturalmente. Tipo assim, você vai pegar uma cliente, um cliente desse veterinário, você vai ligar e falar Oi, eu sou a Gabriela, tal, etc, tal. Vamos fazer o primeiro atendimento? E aí, você vai fazer o primeiro atendimento e nesse atendimento você vai destrinchar aquilo que a pessoa fala, né? Eu acho que é bem legal quando a gente vai falar com qualquer pessoa qual é o seu problema? Aí ela vai falar igual você, né? Se você fosse perguntar no primeiro dia qual é o seu problema? Você vai falar Ah, o Simon, sei lá, o Simon faz xixi com algum lugar errado. Você vai falar isso. Aí eu ia falar Ah, beleza. Então vamos fazer o primeiro atendimento. Aí você vai, tum. Não, mas tem isso, mas tem aquilo, mas tem isso, mas tem aquilo. Aí a pessoa fala, meu, essa pessoa sabe mesmo. Então a primeira coisa, né? É a gente identificar, saber identificar os problemas que as pessoas podem ter e mostrar pra elas que às vezes o que ela acha que é muito simples ou que é só aquilo é a ponta do iceberg que mais pra baixo tem coisa muito pior e muito mais difícil de ser feito. Então, tá no caminho certo. E aí você vai fazer você... E aí o que aconteceu? Como é que é essa história da sua irmã aí? É porque no começo quem se interessou mais foi ela. Só que aí ela começou a trabalhar e eu fiquei livre. E aí eu comecei a estudar primeiro. Só que eu também queria fazer, só que ela queria fazer primeiro. E agora ela tá começando a ter um tempo, ela vai estudar e a gente vai fazer as coisas juntas. Pô, então vocês já vão montar logo um negócio de parceiro... De parceiro? Não, né? De família, né? Vai ser tipo dupla sertaneja, cara. Vai, nós somos gêmeas, né? Então, imagina. Meu, já tem nome, cria um nome pra esse negócio, gêmeas do adestramento, não sei, alguma coisa tipo. Muito legal isso, cara. Puta, legal demais. Só que vocês têm que ficar espert pra vocês não trocarem, né? No dia de ir na casa de visitar e uma e a outra e aí não vai pegar o trabalho pela metade. Não, isso vai acontecer. Mas muito legal. Mas muito... Tô brincando, óbvio. Mas muito legal esse... Eu não sabia que vocês eram gêmeas. Por mais que eu vejo ela mais ou menos na aula, né? Vejo mais você, você tá mais presente. Mas eu nunca tinha reparado que vocês são gêmeas. Show de bola. Ela tem vergonha, não quer aparecer, não. Ah, ela vai começar a perder a vergonha. Não tem jeito. A gente acaba perdendo essa vergonha, né? Porque a gente vai ter que entrar em contato diretamente com o dono, tutor, pai ou mãe do cachorro aí. Então a gente acaba perdendo essa vergonha. É a mesma vergonha da câmera, né? A gente às vezes tem vergonha da câmera, mas chega uma hora que não tem mais jeito, né? E nesse momento como o mundo tá, não tem mais pra onde a gente correr. A gente tem que ter a câmera, ter o ao vivo, fazer a aula online. Não tem muito mais pra onde correr, não. Verdade. Show de bola. Então é isso. Eu acho que a sua pergunta foi respondida com muitos méritos e eu queria agradecer. Você sempre traz um conteúdo... Você sempre traz dúvidas legais, né? É uma das coisas que eu falo. E sempre ajuda bastante a galera dentro do grupo lá, mostrando o que você faz, né? Mostrando o que você fez que deu certo. Então isso é uma das coisas que faz muito sentido, né? Ajudando as pessoas. Beleza? Beleza. Show de bola. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado a você. Valeu. Vou ficar mais um tempinho aqui. Vou encerrar com a Gabi e vou ficar mais um tempinho aqui. Vamos ver aqui. A amiga dela entrou aqui e falou que foi difícil saber quem era quem no começo. Show de bola. Galera, então eu acho que é isso, né? Amanhã acontece novamente essa live. Não preciso fazer uma live gigantesca. as lives de conteúdo gigantesca sobre algum tema que a gente escolhe. Elas acontecem aos domingos às 9 horas da manhã. E durante a semana eu vou fazendo essas lives aqui de interação com alguns alunos, tá? Pergunta sobre xixi, sobre cocô, sobre destruição, sobre latidos. Aqui embaixo, aqui embaixo, se você está assistindo isso ao vivo, se você está assistindo isso aqui gravado, na minha bio, então aqui embaixo tem o link, você vai para a minha bio, tem um link tri lá, né? Você vai clicar e vai ter uma aula que ela acontece todas as quartas-feiras, aonde eu vou mostrar o primeiro passo para que você possa resolver os problemas que o seu cão vem causando dentro da sua casa. E assim como a Gabi falou, ela achou que ela tinha um problema com o Simon e ela tinha vários, né? Então, beleza? Eu fico por aqui, a gente se vê. Ah, já avisando, vai rolar gente grande aqui nas lives, então fiquem atentos. Esse é o Desconstruindo, onde eu respondo uma pergunta da minha audiência e eu faço uma interação ao vivo sempre com alguém aqui, tá bom? Pode ser que amanhã seja você. Valeu! Obrigado! Obrigado! Obrigado!